Música 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 Alô povo brasileiro Aqui é baixo, caminhando, vejo o sonho de levar Com a esperança que vinha no meu olhar É o chegueiro dessa vida Alô povo brasileiro Aqui é baixo, caminhando, vejo o sonho de levar Com a esperança que vinha no meu olhar É o chegueiro dessa vida Eu vou te calhar, eu vou te calhar aí Eu curio te, com o arraí, tu não existe É o que cabe Vamos lá, vamos lá Brasil, Rio Graças a Deus Vou pegar, vou pegar Eu vou pegar, eu vou te calhar, eu vou te calhar Agora, agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Coração avançou, fui por samba no pé Lá não vou nascer, mas o parangolé A revolta se fez, a semente brotou Eu deixo o colorinho por aí Coração avançou, fui por samba no pé E varinha, vamos lá Nossa senhora Isso é capaz Quanta mistura a gente tem Vamos, pô Democêna com uma boa Eles estão em consumir Cantando o olho no jardim E aí, rei, rei Acarou o som E no meu lado E no meu lado Oi, alô povo brasileiro Aquele abraço Caminhando desde o sonho Me levar A esperança que vira Me levar É um segredo Nessa vida Alô povo brasileiro Aquele abraço Caminhando desde o sonho Me levar A esperança que vira Me levar É um segredo Nessa vida Eu vou me calhar Eu vou me calhar E eu vou te Com o paraíso Não existe Não me levar É uma coisa Fora a função Só com o periquim O que morando Todo dia É cá Brasil Brasil Riqueza da mãe Na natureza Meu chão Morada da felicidade Que tô pecado Tô condenado Eu sou a noite Que Deus É uma liberdade Até a noite Surgiu um laço Deu Vai por aí Vai por aí Vai por aí Vai por aí Coração balançou Tudo chama no pé Lá no moro Nasceu Nosso carambolete A morta se fez A semente brotou Bebeu este valor E por aí Coração balançou Tudo chama no pé Lá no moro Nasceu Nosso carambolete A morta se fez A semente brotou Bebeu este valor E por aí Que você tá grande É Maria Vamos lá Coração balançou É Lívia Um movimento musical Enchei a roça Com a mulher Na natureza Toda mistura Recercando o futuro Que na terra da caroia Contra a lista Devochando uma boa Se eu vi um artista Vamos lá E consumir Foi a opção Senta as coisas aqui E cada um doce Mas já eu sou Iluminando Jesus da canção Eu vou com o prazer Aquele abraço Caminhando desde o sonho Liberar a esperança Que que não deu É o segredo Que é sozinho Eu vou com o prazer Aquele abraço Caminhando desde o sonho Liberar a esperança Que vira o meu olhar É o segredo dessa vida É a tropicária É a tropicária Daí Eu tô em ti O paraíso não existe nada igual Para os dois Eu não vi Subi na rama Todo dia Brasil Briqueza da mãe Na dorela Atenção Morada da felicidade Se for pecado For condenado Eu sou a morte Liberar a liberdade Daquela vez Surgiu o laço De um E aí A cura é 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 Vamos lá É Maria É linda o movimento musical E sempre é Lata para viver Essa aventura Quanta mistura Entre grande Cultural E na terra da garoa Tope canista Debojando uma boa Salve o artista Até o que a cura É A cura é A cura é É o segredo dessa vida Alô povo brasileiro Aqui é o nosso caminhão O nosso corpo Alô povo brasileiro Que show, que show Obrigado, salveiro Vantuir, nós que agradecemos Abafou